O Palácio do Planalto tem grandes expectativas com as mudanças de comando que se desenham no Congresso. O plano é acelerar a aprovação de pautas, entre elas as da Agenda Econômica. A expectativa do governo é destravar a Agenda Econômica. Ao menos 14 propostas estão paradas no Congresso. A lista inclui as PECs emergencial, dos fundos públicos e a do Pacto Federativo. A alteração do regime de partilha do pré-sal, o marco legal das ferrovias e do setor elétrico e a autonomia do Banco Central, aprovada no Senado. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também espera a votação das reformas tributária e administrativa, que muda as regras do funcionalismo. Ele manifestou mais de uma vez que os dois projetos são essenciais para a retomada do crescimento. Guedes aposta ainda no avanço da privatização. Quatro empresas estão na mira, Eletrobras, Correios, Porto de Santos e PPSA, que administra contratos do pré-sal. Mas antes de analisar estes temas, o Congresso precisa aprovar o orçamento deste ano. Além da pauta econômica, o presidente Jair Bolsonaro conta com a nova composição de forças, na Câmara e no Senado, para aprovar projetos de seu interesse nas áreas de segurança e de costumes. Uma das prioridades de Bolsonaro é flexibilizar a posse e o porte de armas. Ele também espera aprovar o projeto que concede excludente de ilicitude às forças de segurança e defende a votação do projeto que torna obrigatório o voto impresso nas eleições. Estão ainda parados no Congresso os projetos sobre a prisão após condenação em segunda instância. Os deputados do Centrão sempre preferem gastar mais do que conter ou gastar menos. Propostas de conservadorismo nos costumes eventualmente podem até ser colocadas em votação, mas não haverá compromisso do Centrão em aprovar tais propostas. Obrigado. Obrigado.